Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos montar uma casa, é um quebra-cabeça, tá bom? Com as partes da casa, vocês têm ali no kit de vocês o desenho de uma casa na folha e as partes que compõem essa casa, certo? Aí nós vamos pegar, passar a colinha e colar aqui, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem consegue? Primeiro o triângulo, eu fiz o triângulo azul, uma casa colorida. Eu fiz o triângulo de azul, que é lá no telhado. Depois eu fiz uma outra cor, o marrom, que é lá no telhado da casa. Nós vamos colar aqui do lado do azul, formando o telhado da casa, certo? Olha só como ficou. Viu que bonito? Agora nós vamos fazer, nós vamos usar o retângulo vermelho para colar a entrada da casa. E o quadrado amarelo, nós vamos fazer o quarto dessa casa. Ainda tem, ainda, a porta para a gente colar, vamos colar a porta em cima aqui do retângulo vermelho. E a janela do nosso quarto, em cima do quadrado amarelo. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Olha que bonita que ficou a nossa casa toda colorida. Tchau!